Bom dia galera, hoje nós estamos aqui na associação de pescadores aqui em bancário na ilha do governador Fomos informados que aqui nós pegamos peixe, entendeu? E chegamos aqui, falamos aqui com a rapaziada da associação de moradores A recepção foi boa, entendeu? A galera falou que nós podemos ficar à vontade Aí nós estamos aqui, bastante barco que sai pra pesca aqui, entendeu? Uns enconsertando, outros saindo pra poder pescar lá Rapaz, já tá indo, maré tá enchendo, sinal bom, né? Maré cheia, muito peixe Nós acabamos de chegar aqui e nós vamos jogar um zolzinho na famosa ponte, o cara informou Pra ver se dá pra vocês verem lá, aquela pontezinha lá Nós vamos lá, vamos cortar umas iscas aqui e vamos pra lá Nós estamos aqui já cortando a isca aqui com o Ita Olha aí, ó E aí, pessoal? Tá preparando já um filezinho aqui pra botar? O Léo tá aí também Aguarou E nós estamos aí, vamos jogar um zol na água aí Valeu, galera? Não sai daí não, aguarde, hein? Nós estamos sempre atrás dos grandão, hein? E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá E aí, vamos lá, vamos lá Estamos indo aqui pro pontozinho de pescaria É aqui, ó E vamos botar um zol na água aí Pra gente poder ver Valeu? O que a gente vamos arrumar aqui, ó Mas é um piazinho O lugar é fundo Falaram pra gente que é bem fundo aqui São os barcos parados Olha aí Barco grandão parado aí, ó Masão aí É um piazinho O cara falou que é liberado Pode chegar Vou dar um zolzinho É aqui, no finalzinho da ponte, ó No finalzinho aí, ó Aqui a gente fica à vontade, ó Lá pra trás, ó Olha lá A gente fica à vontade aqui Só bater um zolzinho, água Agora faltam só os peixes, hein? Nós vamos cair pra dentro Vamos escar o zanzal aí, ó Vamos cair pra dentro, valeu? Guarda aí que eu já tô, ó Tô na atividade, hein? Vamos lá Não sai daí não, hein? Bom dia, pessoal Começando o nosso dia oficialmente Agora sim com a pescaria Estamos aqui Com o roncadorzinho, né? Nós estávamos lá do outro lado, né? Na associação de pescadores de bancário E aí o pessoal indicou a gente aqui É... Não sei se aqui é praia da bandeira Esse espaço aqui do canhão Eu não sei dizer exatamente Indicaram a gente Nós viemos pra cá E já no primeiro arremessozinho aqui Saiu um peixinho, pessoal Então, vale o teu like aí Um forte abraço a todos Quero pedir a Deus que abençoe a sua vida Abençoe a nossa vida também A nossa pescaria E vamos pescar, pessoal Vamos lá Vamos lá Peixinho Vamos fazer a soltura aqui agora Foi pra vida, hein? Vamos pescar Mudamos de lugar, né? E hoje aqui Estamos aqui na... Não sei o nome Eu sei que tem um canhão aí, ó Praça do Canhão, né? É a Praça do Canhão A gente começou a jogar aqui, ó No sol E começamos já a pegar Aí caiu um bagre Entendeu? Aí caiu uns peixinhos aí Valeu, rapaziada? Vamos junto aí Pra vida, valeu? Vai lá Vai, vai, meu filho Vai, bagre Vai Valeu, rapaziada Vamos continuar Aqui tem peixe, hein? Vamos atrás dos grandão Mais uma fisgadinha, pessoal E aí vem o tal do Michole Cara, eu acho que é Michole 5 Me ajuda aí, pô Vocês não falam nada Dei uma chabotadinha aqui Cara, esse peixinho Ele é pequenininho Mas ele tem uma boca gigantesca Ele é guloso Acho que vai dar pra tirar Galera, vou ter que usar o alicate aqui Pra tirar, tá bom? Já volta aí Pra gente fazer a soltura dele Beleza? Aê, pessoal Mais um peixinho aí Na nossa pescaria de hoje, ó Trio eu que é Um Michole Se eu tiver errada Vocês botem aí No comentário aí Do nosso vídeo Que peixinho é esse? Que a gente tá pegando Alguns peixes A gente tá falando O nome equivocado Então eu peço a vocês Que quem souber Qual é o peixe Coloca aí no comentário Valeu, pessoal Fica aí Bora pescar Galera Galera Pegamos aqui aí Mais um Um Papa Terra Esse aqui a gente conhece Esse aqui a gente conhece Que a gente anda pegando Bastante dele Na Guanabara Aqui Olha só Esse é o famoso Papa Terra O famoso Papa Terra Brigão Não quer sair da água não Tem joadinho Aí, ó Opa Aí Por que Papa Terra Porque ele é bem conhecido Porque ele é tanto pintadinho Show, rapaziada Acabamos aqui, ó Na praia do Praia da Bandeira Praia da Bandeira Aqui, hein Na ilha do Governador Na ilha do Governador Temos um O ponto de referência Aqui na Praia da Bandeira É esse canhão aqui, ó Mostra aí Esse canhão aí, ó É o canhão Que daqui Que daqui você joga Tem uma Inversão de água aí Pra tu jogar O pessoal garantiu A gente que não agarra o anzão Até agora não agarrou Nós só estamos pegando peixe Até agora não agarrou Chegando uma curvinotinha Aqui também Chegando uma curvinota Papaterra Comando o lango Isso E uma curvinota Com o Mano Léo A mulher Quem pesca pescadinha Pescaria hoje Tá ficando boa, hein Pessoal Fica aí Não sai daí Não deixe de deixar Aquele like Aquele comentário Compartilhar o nosso vídeo Nos seguir nas redes sociais Facebook Instagram Lembrando que a gente Tá com um grupo Lá no Facebook Se você quiser fazer parte Estamos lá esperando A sua presença ilustre Lá No nosso grupo Em breve Vamos fazer um WhatsApp Para a gente poder Estar trocando aí Experiências Das nossas pescarias Valeu pessoal Quando a gente pesca Isso tá provando pra vocês Que aqui tem uma variedade De peixe imenso Já saiu Uma variedadezinha Galera Não vou dar uma de leigo Aqui Como a gente tá batendo Sempre nessa tecla Se é uma caropeba Acho que é uma caropeba Carapicu Carapicu Agora eu fiquei na dúvida Eu acho que é carapicu E agora A votação Se você puder deixar O seu comentário Aí embaixo Pra nos ajudar Eu acho que é um carapicu Ajuda aí galera Não deixe de se inscrever No nosso canal Pessoal Deixar aquele like Aquele comentário E as fotos da pescaria A gente vai estar colocando Lá no nosso grupo Do Facebook Beleza E no Instagram também Quem segue lá no Instagram Tem o peixinho Vamos lá Vamos pescar galera Forte abraço a todos aí Vamos pescar Foi pra vida Menos mal galera Eu não vai a cu Ah não Volta Vamos pescar Vamos pescar Foi embora Foi embora E o maior é o primeiro Que o meu é maior E o meu escapulhinho Era um siri Galera Deu uma batida forte aqui Olha o tamanho do peixe Que quase levou minha vara embora Olha aí O tamanho do peixe Que quase levou minha vara embora Charutou Vou tentar tirar aqui Já volto pra vocês Lembrando que nós estamos usando Aqui hoje Como isca É Saladinha Hoje nós estamos Sem camarão Pessoal E o anzolzinho Deixa eu ver se vai dar Pra vocês verem aqui O tamanhozinho do anzol Pra ver aí Se eu não me engano Número 10 Número 12 Não tenho certeza Não tenho certeza agora Beleza E deixa eu Tentar tirar esse carinha aqui Já volto aí com vocês Beleza Tô embora Isso daqui Mais um papaterrazinho Aqui pra gente Esse daqui Infelizmente Eu vou ter que levar Olha só como é que ele sangrou Aqui Nem tirei o anzol Ele charutou Mas é um peixinho bom Né cara Pô Eu tô gostando de pescar aqui Vamos lá Deixa eu tirar ali Já volto Aliás Esse daqui Não vou nem voltar Galera Vamos pescar Valeu Aí galera Não sei o que que é não Não sei o que que é não Mas Mas tá envergonha Tá envergonha Agora aqui Isso nunca aconteceu Vamos lá Vamos ver o que que é Caraca Eita 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 Deve ser tartaruga Deve ser tartaruga Caraca Eita Vai arrebentar Aí pessoal É uma tartaruga Que tá na linha Tá dando muito trabalho Pra poder a gente Tirar a bichinha Galera Sem querer Mas Infelizmente aconteceu Nós não vêm pescar Com a intenção De pegar a tartaruga Não Mas ela pegou no anzol E pra tirar da água É a coisa mais difícil Que tem Eu tô com medo De arrebentar Poxa Que puta triste Aí ela vai levar A gente vai Vai ver aqui Se a gente consegue Tirar ela Ela tá lá perto Desse barco Branco Aí ó Dá dando pra ver Na imagem Ela tá lá perto Desse barco Branco Aproximar um pouquinho Deu um pulo Lá na água Agora A gente vai fazer O possível Pra Conseguir trazer Ela pra tirar O anzol Imprevistos acontecem Na nossa pescaria Né pessoal A gente puxou A gente puxou a linha né A tartaruga A tartaruga A gente trouxe Puxou a linha Na mão Trouxe ela na mão Só que a gente Conseguiu arrebentar Ela mesma arrebentou A linha Por como a gente Veio trazendo ela Pra tentar tirar o anzol Ela mesma arrebentou A linha E foi pra vida Boa sorte Pra ela Vamos pescar A pescaria ainda não acabou Vocês vão fazer parte Aí do nosso grupo No facebook Pescaria 2020 E também convidando A vocês Pra dar aquela seguida Lá no instagram Pescaria 2020 Também O seu canal de pesca Não deixe também De se inscrever No nosso canal Do youtube Pescaria 2020 O seu canal de pesca Não deixe de deixar Aquele like Aquele comentário Aquele compartilhamento E tamo junto Fala galera Finalizando mais um vídeo Com um peixinho Hoje aqui Para o nosso canal Quero agradecer Peixinho mesmo Tá galera Peixinho Quero agradecer A todos vocês Que ficaram com a gente Até aqui É um prazer mesmo E de adeus Que abençoe a sua vida A sua família A todos aí E passar a palavra Para o manto Valeu rapaziada Tamo junto aí Atrás dos grandão E hoje Na pescaria nossa Hoje foi aqui Na ilha do governador Na praia da Esqueci o nome Praia da bandeira Isso Esqueci o nome Tanto pedacinho aqui Mas é Na praia da bandeira E hoje O vídeo tá aí Pra vocês verem E nós indicamos Aqui o lugar Que é o famoso Como é o nome O canhão O famoso canhão Aqui ó Aqui no canhão Na praça da bandeira Que é bom de pescar Valeu galera Valeu Pessoal Boa pescaria Hoje Vale a pena O like O comentário O compartilhamento E tamo junto Até a próxima pescaria Que vai ser Na Praia vermelha Isso Na Porca Tamo em cima Do canhão Olha o canhão Aqui ó Olha o canhão Olha o canhão Se nós não pegar Nanzão Nós matamos No canhão Valeu gente Vai pra essa altura Lá ó Coisa ali Caiu Caiu Segura Calma O peixinho caiu Pessoal Vamos pra essa altura Tem um passarinho Tem um passarinho Aqui Que a gente Soltar o peixe Ele pega Vai lá Olha lá A frase Foi embora Pra crescer Foi embora Pra crescer É Foi embora Pra crescer Marcar esse bordão Então pessoal Valeu Até a próxima pescaria Praia vermelha Contamos com o seu like Seu comentário Sua visualização E até o próximo vídeo Até a praia vermelha Até a praia vermelha Vamos Vamos atrás do grandão Não foi nada Lá Ainda tá ali O peixe Cano Tchau Tchau Tchau